É, minha gente, vocês acham que o Boticário não escuta a gente? O Boticário escuta a gente. Não foi à toa que ele trouxe uma versão mais intensa de um dos melhores glamour que ele tem. A versão intensa do glamour Secret Black. Então, fica aqui comigo, que hoje eu tenho muita coisa pra conversar com você sobre esse lindinho aqui. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Carla Pará, eu estou aqui pra falar sobre perfumes e hoje eu vim falar sobre o glamour Secret Black Intense do Boticário. O que será que Boticário fez de tão diferente nesse glamour aqui, gente? Bem, foi lançado tem pouquíssimo tempo, em 2024, né? E ele foi classificado como o oriental feminino. Ele fica com a meinha dele, né? Meio que desorganizando, a gente tem que aqui organizar e a apresentação dele é bem parecida com a versão anterior. Só que ele é mais escuro, claro. Ele foi criado pra ser mais intenso. O glamour Secret Black tradicional é um dos melhores da linha no quesito cheiro. O cheiro dele é maravilhoso. Ele tem um toque de pralinê do gourmand, né? Ele tem framboesa, tem frutas ali, frutas adocicadas. Um toque de almisca que suaviza tudo. Só que ele não fixa. A fixação dele é terrível. Então, o Boticário criou uma versão bem parecida, só que com um toque mais intenso. Realmente, esse aqui foi trabalhado com um pouco mais de envolvência, sedução. Inclusive, esses perfumes, glamour Secret Black, foram criados pra uso noturno, evocam a questão da sensualidade, mas, porém, por eles não fixarem tanto, né? Inclusive, esse aqui até fixa mais, gente. Mas também não é aquilo tudo. Eles acabam sendo bem versáteis, porque eles não são perfumes agressivos. Eles são perfumes bem suaves. Na minha opinião, tá? E ele foi trabalhado com um pouco mais de dulçor e intensidade que a versão anterior. Ele teve de performance na minha pele, gente, em torno de 6 horas a 7 horas de duração. Até vou mostrar aqui o borrifador deles. Só que a projeção dele não demora tanto. Ele projeta ali em torno de 40 minutos, depois ele segue mais gente. Até por isso, eu considero esse perfume muito mais versátil do que a proposta que o Boticário coloca pra gente. Porque ele não chega a ter um cheiro tão invasivo nem tão pouco bombástico, mas sim doce. As frutas que foram aqui foram trabalhadas pra te entregar dulçor. Consultando as notas de glamour Secret Black Intense no Fragrantica, você encontra como notas de topo, mandarina, laranja, lírio e peônia. E como notas de coração, framboesa, cereais, ameixa, jasmin, tiaré, heliotrópio. E como notas de base, pralinê, baunilha, âmbar, sândalo, patchouli e almisca. Então, gente, quando a gente aplica esse perfume na pele, ai, gente, que delícia. Continua com aquele mesmo encantamento da versão anterior, aquela coisa que te fascina o cheiro, sabe? Só que esse é mais intenso e mais adocicado mesmo. Você sente aqui o cheiro das frutas. Só que nesse primeiro momento, as frutas, elas estão ali com uma certa suavidade. Vamos dizer que o cítrico dessa mandarina aqui de notas de topo está entregando uma leve suavidade a essas frutas que poderiam ser extremamente doces nesse primeiro momento. Porque, afinal de contas, ele tem o estrelismo ali do pralinê, né? Como eu disse. Só que aí, esse perfume, conforme essas notas mais leves e sutis de peônia, de mandarina, de laranja, vão se desprendendo, a gente vai encontrando a envolvência desse perfume e quanto mais tempo ele fica na pele, mais ele tende para o adocicado. As frutas aqui, a framboesa e a ameixa, que são as grandes estrelas aqui, são notas de corpo. Então, a gente se depara com essas frutas adocicadas e suculentas, ali com o passar de 30 minutos por aí. No início, você sente ali umas frutinhas frescas e leves, depois esse perfume, ele vai encorpando e todas essas frutas, elas vão ficando mais intensas e suculentas, como se fossem frutas em calda. Ele tem aquela mesma agradabilidade da versão anterior, do Glamour Secret Black, aquele cheiro que realmente te arrebata, porém, ele é um pouco mais doce, com um toque mais ambarado. Bem, aí esse perfume, ele, quando seca na pele, que a gente vai ficando com ele ali depois de duas, três horas, a gente se depara com as notas amadeiradas, mas ainda assim, esse perfume, ele não perde esse adocicado intenso. Só que tudo aqui fica muito gostoso de se sentir, exatamente porque ele não é aquele perfume avassalador que te entrega nuances adocicadas muito intensas. Tudo aqui é muito equilibrado, porque ele tem o Praliné, porém, ele tem o Almíscar, o Patchouli, notas que balanceiam o tempo inteiro ele e deixa tudo harmônico e muito confortável. É um perfume que com a evolução ele vai tendendo para o dulçor, sim, vai tendendo para o dulçor, mas aí, ao mesmo tempo, a gente se depara com as notas amadeiradas de base, que também entregam equilíbrio para esse perfume. Em comparação ao outro, esse perfume aqui tem muito mais suculência do dulçor e a evolução dele vai entregando cada vez mais isso, dulçor e um toque amadeirado. Enquanto que o outro ia tendendo para um lado mais fresco, mais, vamos dizer, mais confortável, esse aqui vai tendendo cada vez mais para o doce, para o ambarado, para a parte mais encorpada do perfume. Então, o Boticário tentando resolver todo um problema dos fãs de Glamour Secret Black, trouxe a versão mais intensa e esse aqui é mais intenso, mais encorpado, mais adocicado, realmente, de verdade. Aquele perfume que, conforme vai ficando na pele, ele vai ficando cada vez mais doce com um toque amadeirado. Gente, atendeu a expectativa dos fãs? Eu acredito que sim, melhorou muito. Ele não vai chegar a ter aquela performance de um rock old, por exemplo, mas ele está indo ali no caminho certo para atender os fãs. Ele tem aquele cheirinho que encanta a gente, assim como Glamour Secret Black tem. Inclusive, gente, eu tenho até a resenha do Glamour Secret Black aqui no canal, nessa versão mais moderna, no frasco mais moderno. Se vocês quiserem assistir também para ver a comparação com o Glamour Secret Black Intense, eu vou deixar esse meu vídeo na descrição do vídeo. Então, galera, amei, está super aprovado. É um perfume mais intenso, mais encorpado, que dura mais, porém, a fixação, porém, a projeção que deixou a desejar, na minha opinião. Ele realmente é ali mais intimista, mas quando você bota o narizinho na sua pele, ele está ali com você. Ele não te abandona tão cedo, não. Porém, ele é mais rente. Então, com isso, para mim, isso é perfeito, porque eu uso de dia, eu uso de noite, eu uso em qualquer ocasião, porque eu sei que eu vou ficar bem com esse cheiro, mesmo ele sendo doce, e também, da mesma forma, eu não vou incomodar ninguém. E ele, para mim, gente, esse perfume aqui, ele faz meio que o estilo do Ilia Secreto, sabe aquele perfume com toque de frutas roxas, suculentas e adocicadas? Quando eu sinto o cheirinho desse perfume na minha pele, me lembra um pouco o Ilia Secreto. Eu não sei se todo mundo teve essa mesma percepção, mas eu tive com ele. Além de lembrar também o próprio Glamour Secret Black, claro, né, gente? Só que com uma versão mais adocicada. Gostei muito, está aprovadíssimo, só que o Boticário ainda não conseguiu chegar lá para atender os fãs desse perfume. Bem, gente, foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da minha opinião sobre o Glamour Secret Black. E olha, não deixem de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu posto, de deixar o like aí e se aparecer o botão de raipar, raipa aí, gente! Tá bom? Não deixa de raipar o meu vídeo, né? E me digam aqui, vocês gostaram dessa nova versão? Tá bom? E um beijo! Tchau!